Fala pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Aquática Brasil. Você que não se inscreveu no nosso canal, já fica aí, aperta o sininho, já se inscreve no nosso canal e também sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje eu tenho uma presença aqui muito especial, um convidado muito especial, que é o Rudolf. O Rudolf veio direto da Alemanha, ele é um representante da JBL. Rudolf, muito obrigado por você aceitar fazer essa entrevista aqui com a gente. E fala um pouquinho de você, fala um pouquinho o que você faz na JBL, explica pra gente aí o pessoal de casa aí também. Ok, muito bom. Vou aprovar de falar um português e um espanhol para que a gente me entenda melhor, quizá que em inglês. Me chamo Rudolf Ruel, que sou de França. Hace 20 anos, quase que trabalho na JBL. E me ocupo de toda a exportação de todos os países, a parte alemã, Luxemburgo e Austrinha, que são quase agora uns 60, 62 países no mundo. Falo cinco idiomas, então é muito importante também para visitar os países e ter também uma conversação, um aporte com os clientes, porque para mim é muito importante de ir fora e de ver os mercados, de entender as coisas do mercado. Antes de trabalhar na JBL, eu trabalhei em uma empresa francesa de produtos técnicos para a cordeofilia, que se chama Reina, depois fui comprado da Marcia, agora quase Reina desapareceu do mercado, que é um pouco uma coisa mal, mas quando estava aí, tinha muitos bons produtos. E me gosto muito de trabalhar com a JBL, porque é uma empresa familiar. Temos a segunda geração de pessoas, que é o Elirão. E se a gente não sabe o que significa JBL, JBL, as três letras, é o nome do fundador, que é Joaquim, B. Bömer, nome da família, e ele para Ludwig Zafen, que é a cidade onde começou toda a história de JBL. E JBL, a vantagem é que, como muitas coisas, se começou de pequeno, e crescendo, crescendo, e atacando um pouco todo o setor. É a dizer, que o Sr. Bömer, começou com uma loja de animais, e como ele foi um químico, ele gostava também fazer muitos desenvolvimentos de produtos, e ele desenvolveu vários produtos seu. Depois, como ele gostava muito de peças, ele fez a importação de peças, muitos também de Sudamérica, até agora. E como vi que tinha malatia de peças e tudo, ele começou a desenvolver o primeiro medicamento contra os pontos brancos, e abriu uma empresa de, como se diz, de grossista de peças, e continuando, ele continuou a desenvolver a atividade com a maioridade de todos os produtos para animais, de perros, de gatos e tudo. Ele foi um dos maiores distribuidores na Alemanha. E um dia, como se desenvolveu muito na correnfíria, comprando uma máquina para fazer escamas, para fazer comida de peças, e desenvolveu mais produtos de rotabilidade, test, tratamentos de água e tudo. E para poder fazer isso, precisamos de capacidade a nível de pessoas, mas também a nível de ideias, a nível de estocaje. E então, toda a atividade que não estava com a aquariofilia, a temos quitado. Temos terminado tudo, concentrado só a aquariofilia. E depois, um ano ou dois, temos quitado tudo o que não foi a linha ou a produção de JBL. E assim, pouco a pouco, crescendo, e querendo fazer o JBL um marco reconhecido em todo o mundo. Perfeito. É, hoje é muito importante. A maioria das marcas que a gente vê aí, são as que a gente considera as full range, que querem trabalhar com toda essa linha de produtos, voltadas a um segmento só. A gente vê aqui no Brasil, eu principalmente, como eu faço essa parte de consultoria, eu estou sempre olhando muito o site, vendo tudo o que vocês fazem por lá. Eu queria saber de você, essa visão de dentro, de um funcionário da JBL. Como as coisas funcionam lá? Como que é o centro de pesquisa? Como são feitas as expedições? Como que a JBL decide um lugar para fazer a expedição? Algumas observações de dentro da empresa. Então, a JBL é uma, como eu disse, uma empresa de família. E que dizem que a empresa de família é que nos busca ter contacto com muitas pessoas. Então, sabemos que sem as pessoas que são fora, ou os consumidores, ou as tiendas, ou, digamos, pessoas em geral que gostam da corfilha, é muito importante ter contacto, ouvir as pessoas, estudar as ideias e tudo. E a JBL temos um grupo para todo o desenvolvimento dos produtos, temos um grupo também para as redes sociais e tudo. E temos um responsável, que é também, como dizer, um biólogo, que sempre gostam muito, como se dizem, e então, um dia, quando o Saba Chotabal disse, é muito importante que também podemos provar nossos produtos na natureza, ver como se comportam os peças, e nos livros muitas vezes há muitas coisas que são malas, ou que são muito velhas, e o tempo se desenvolve também na natureza. É importante adaptar os produtos, ver como é a natureza, ter dados para poder adaptar... ou a qualidade do água, o pH, ou a dureza do água, e ver também que tipo de animais vivem, ou que tipo de peças vivem em que zona. E é por isso que temos começado a ir na expedição, e para ter mais êxito e mais prazer, temos escolhido abrir essas expedições para outras pessoas, mas não só especialistas, mas também pessoas como eu, como eu, como todas, que são obistas. Então, temos dois tipos de expedição. Uma é uma expedição mais científica, que vai durar mais tempo, talvez 15 dias, e que temos menos pessoas, porque é mais difícil, porque são também mais tempo, mais lugares, e temos outro mais grande, de 30, 50% de pessoas, que vamos ter um grupo muito misturo, e que vamos estudar, e este ano, em noviembre, temos o grupo mais pequeno, que vai para o Japão, a vários tipos de meio ambiente, hábitats, hábitats, vamos ir a ver todas as partes dos cois, vamos abrir toda a parte do mar e do oceano, e, depois, no ano que vem, temos começado já, como se diz, a possibilidade de registrar-se, e vamos ir a Colômbia. na Colômbia. É, eles já vieram aqui no Brasil, porque até o pessoal quiser acompanhar lá no site, tem algumas fotos lá, de todas as expedições, que o pessoal da JBL fez, é bem interessante de vocês acompanharem isso também, ficar dica, e, Rudolf, a gente sabe que o mercado alemão, em relação ao aquarismo, já é um mercado que ele é bem dividido, em relação ao mercado pet, no Brasil, essa proporção ainda é muito pequena, em relação ao mercado de cães e gatos, mas a gente está vendo que isso cresce, anualmente está crescendo cada vez mais, hoje a gente é considerado, os peixes, na verdade, são o quarto mais criado, pelo povo brasileiro, como aconteceu em todos os lugares, os imóveis estão diminuindo, as pessoas estão cada vez com menos tempo, e você está aqui com a gente já faz uma semana, eu queria saber de você, como você enxerga esse mercado nacional, esse nosso mercado nacional, o que você acha que a gente deve melhorar, se tem alguma coisa para melhorar? Dizemos que o mercado é muito importante, que há muitas lojas, há muitas lojas, também me parece que há muito de água salada, que quase a maior parte das lojas que vi, tem peixes de água salada, e que não é o caso na Europa, que muitas lojas, ou são especializadas em água doce, ou muito especializadas em água salada, mas não é muito fácil de manter e também detenem os peixes, e também detenem o personal para cuidar dos animais, e tudo. Esse é um problema que a gente tem muito, falta de mão de obra. Sim, esse é um grande problema, é um grande problema que temos tido, que mais se desenvolve um mercado, mais é difícil de manter uma certa qualidade, porque não encontras as pessoas para fazer isso. E então, espero também que vamos ter, em outros países, teremos um pouco de, como se diz, como escola de formação, poder ter mais pessoas, que se dediquem a aprender também, o que é o mantenimento, como fazer aquários, e ter um pouco, uma transformação de pessoas. Sim, é uma coisa que eu, quando a gente faz alguns treinamentos e algumas lojas, é uma coisa que eu sempre falo, que é o profissional do aquarismo, que é uma mistura de vários profissionais e um profissional só. E eu também acho que o mercado que está crescendo cada vez mais, tem essa necessidade grande de uma mão de obra qualificada, e as pessoas que entram nesse mercado, eu falo por mim, que estou aí há 15 anos trabalhando com isso, não vão sair. E a gente está cada vez crescendo mais, alcançando cada vez mais alto a escala dentro do aquarismo, isso é muito importante. Mas é interessante saber. E sobre as lojas que você visitou, você viu que tem bastante mercadoria, tem... Sim, pero vei que também, vocês no Brasil têm muitas marcas nacionais, é a dizer, que temos, além das marcas internacionais, muitas marcas nacionais, é a dizer, que tem uma grande oferta no mercado. Depois, segundo mês, é importante que o consumidor seja feliz, que toda a gente faça produtos de boa qualidade para permitir continuar a acuariofinha, porque um cliente que não está feliz com os produtos que utilizam, que não funcionam acuario, é um cliente perdido. É por isso também que, na filosofia de Jotabel, é que temos que ter produtos de boa qualidade, que funcionam bem, que são fáceis de utilizar, para permitir a toda a gente de ter um grande prazer com a acuariofinha. Sim, é muito importante. Depois, me parece que, aqui no Brasil, o nível dos acuarios de plantas, é um pouco menor que na Europa. Sim. Eu não vi tantos acuarios de plantas. Também na apresentação, que tem nas lojas, muitas vezes são só os peixes. E para nós, também há muito mais decorações de acuários. Isso é uma curiosidade minha. Lá na Alemanha, isso é pela legislação, que é a disposição de peixe dentro das baterias. Toda bateria precisa ter uma planta, ela precisa ter uma pedra, algum enfeite, para esse peixe ficar mais adaptado. Pode responder se quiser. Ah, pode ser simples. Não é obrigatório, mas muitas vezes, os clientes utilizam as baterias como se fosse um acuario cada vez. Sim. Porque também temos que fazer o cliente sonhar. Sim. O cliente se tem que imaginar como fosse, poderia ser, o seu acuario em casa. Você que está vendo que tem loja, isso é muito importante, porque cada espacinho que você tem na sua bateria, você pode mostrar para o seu cliente uma possibilidade de acuario que ele pode ter na casa dele. Então, imagina, você tem 50 espaços disponíveis na bateria, então você pode mostrar 50 layouts diferentes. Além de você dar para os seus peixes da loja um lugar mais tranquilo ali, e prolificar. Mas esse precisa de cuidado um pouco mais do acuario, e também, talvez para pescar os peixes, é um pouco mais difícil e tudo. mas não é necessário fazer toda a bateria, mas tem alguns acuários dedicados para fazer, como se diz, uma muestra de acuários. Também, mais e mais em Europa, há começado, e se vê muito, que não se vê o acuário só de cristal. O acuário de cristal é feio. E então, se coloca também uma decoração, mas não uma decoração natural, mas, mas, pelo menos, que se pode ver no acuário, e que dá também, que permite vender melhor um acuário. E tem uma grava, plantas de plástico, que assim se vê como poderia ser o acuário, e a gente se pode mais imaginar. E também, se não tem uma decoração, ou nada, piedra, o cliente não vai pensar em comprar. Se vai comprar só a grava, os peixes, isso é tudo. Então, temos que ajudar também, o cliente, a ter sonho, a ter ideias, de como pode ser o acuário. Isso é muito bom. E aqui no Brasil, a gente está vendo também, cada vez mais, a gente tem esse pessoal, que está trabalhando no YouTube, tentando trazer, a qualidade do acuário, para dentro das casas das pessoas. Isso é muito interessante também, o trabalho que esse pessoal vem fazendo. A gente conhece vários aí, tem vários youtubers, que já são conhecidos no mercado, e eles estão trazendo esse tipo de informação. É o que a gente tenta fazer por aqui também, no canal do canal da FATCA Brasil. É claro que a gente tem o lado comercial também, que a gente quer mostrar para os lojistas, que trabalham com a gente, como funcionam os produtos e tudo mais. E o que a gente tem que esperar de novidade da JBL, para os próximos meses aí? De novidade da JBL, temos várias, porque estamos sempre trabalhando, e não podemos, como se, ser fermo, porque senão, não está bom, e os clientes querem sempre novidades. Quantos produtos a JBL já desenvolveu? Neste momento, temos mais de 1.500 produtos, e depois, quando contamos todas as referências, as várias etiquetas, são muito mais. E, então, o ano passado, a Nuremberg, temos saído com a linha de lâmpada LED. O problema é que, como temos tenido muito êxito, não podíamos vender a exportação até o mês de maio, então, estamos começando a vender as lâmpadas, e estamos muito felizes com os resultados, porque queríamos ter uma lâmpada para permitir o crescimento das plantas, que é uma LED, mas com o aspecto completo, e uma LED, onde temos dividido os LED de luz intensa, blanca, amarilha, para permitir a crescimento das plantas, e, se você quiser um efeito de color, pode adaptar e ter um upgrade, conectar a lâmpada que tem, um sistema que permite ter uma luz de color, mas a primeira coisa importante, foi ter plantas que crescem bem, ter um produto de qualidade, com o LED de espectro completo. Depois, temos saído agora, uma nova bactéria, que se chama Proging Back, que é uma bactéria de uso único, que é uma confecção de 50 ml, para aquários de 60, de 200 ml. Um, que quer colocar muito mais peças em seu acuário, que quer ter mais baterias, para permitir que não tenha aumento de amônia, ou aumento de nitro, põe as baterias, são baterias vivas, que são conservadas dentro da confecção, e, uma vez que se colocam no água, se activam, e são muito rápidos. Temos também um produto, que tem também aquática, agora, que se chama Detoxone, que é um produto para tirar todos os tóxicos do água, e bloquear os amôniaos, se temos um acuário, que temos problemas, que permite salvar os peças, produtos de emergência também, que se usa. Produtos de emergência. Vamos a continuar, temos sacado agora, no mês de julio, que não estão chegando agora, para o Brasil, porque é muito, muito tempo. Temos um novo tipo de cooler, para diminuir o calor dentro do água, que é um sistema de turbina, que se chama Protein Cooler. Tenderemos um novo tipo de raça de peças, e novas apresentações, mas também um novo tipo de raça, que vamos a sacar no fim do ano, até a Goiberga, e continuar, pouco a pouco, a ter um novo tipo de raça, porque temos sempre que melhorar, temos visto que também, sempre tem espeças, que são de tamanho menor, que são mais pequenos, então temos que adaptar também, a comida, a este tipo de peça, porque se é demasiado grande, tem dificuldade para comerla. Então, vamos continuar assim, e vamos ter, entre o ano que vem, várias novidades. Você viu, pessoal, J.B.L. está sempre trabalhando, buscando melhorar a linha de produto, buscando fazer novos produtos de qualidade, é um produto alemão, é um produto alemão, de altíssima confiabilidade, que você viu aí, o pensamento do pessoal da J.B.L. Rudolf, eu queria te agradecer, e muito obrigado mesmo, por participar dessa entrevista, quer deixar algum recado aí, para o pessoal? Sim, não quero só dizer, por fim, que J.B.L. vai ter o ano que vem 60 anos, que são 60 anos, que são muito, mas eu há 20 anos, que trabalho no J.B.L., não vi o tempo passar, nos últimos 20 anos, que o grande placer é ver, que J.B.L. é uma marca, uma marca reconhecida em todo o mundo, que gosta da gente, e que temos aficionados do J.B.L., que também queremos ter relação, e como de amistade, mas também ter relação de trabalho, de muito longa duração, com nossos parceiros, temos uma relação quase de 15 anos, com a aquática, e também com nossos clientes, fieles na loja, que querem continuar, como se diz, a ir adelante, no sector do aquário filho, lhe agradeço muito, e vi muitas boas lojas, no mercado do Brasil, e queremos continuar a trabalhar, e a ser mais ativos, e continuar a dar prazer a todas as pessoas, que têm um aquário. Isso aí, pessoal. Então, já fica aqui o meu agradecimento, e espere aí pelo nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Bye-bye.